É, mas o, o, era alguma coisa do Rio de Janeiro, depois eu lembro. E antes a gente tava falando de quê? Que eu também não lembro. Olha lá, pronto. Mas a minha idade também. E a Arquiflecha, nunca pirou? Cara, eu tinha Arquiflecha. Você tinha? Tinha, eu comprei, eu ganhei o meu primeiro do meu pai com 15 anos. Arquiflecha, o governo não enche o saco. Ainda não, já tentaram. É? Já tentaram, teve um, teve um deputado federal que colocou um projeto de lei pra controlar Arquiflecha Zarabatana. Caralho. Não é brincar, caralho eu acho que ainda não, entendeu? Mas... Meu pai curte Zarabatana. Porra, eu tenho uma, cara, é legal pra caramba, é divertido. Meu pai meio que fabrica a própria parada lá. Olha, o cara é um criminoso, é por isso? É por isso o cara tá armando as tribos indígenas? Mas ele faz dardo de papel, ele faz dardo de papel e fica atirando no esponbo. Eu acredito, eu fazia isso com cano de antena. É? Caninho de antena, fazia o dardinho de papel pra ficar brincando em casa. Porra, essa antena aí tinha, era grosso. Ah, porque a base é mais grossa mesmo, né? Não, aquele caninho de antena antiga, de alumínio, sabe? Tô viajando antena de rádio, antena de carro. Não, 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 antena de televisão. Assim, o primeiro arco e flecha que eu tive, cara, Rambo, né? Com 15 anos, eu assisti Rambo. Ué, o que eu queria? Uma faca e um arco e flecha, né? Lógico, aí tive o arco e flecha, atirei um tempo. Aham. É bem, é super legal. A gente tava conversando hoje sobre arco e flecha e, porra, na minha mente, assim, pô, não deve ser muito difícil atirar de arco e flecha, acho que o difícil é acertar o alvo. Exato. Atirar é simples, o difícil é acertar o alvo. Tá, então você consegue disparar com certa facilidade. Será que entra o bandido na sua casa? Você tem um arco e flecha e ele tem uma arma. Qual a sua chance? Se você for o Rambo, o John Wick, o John Wick mata com cavalo, mata com caneta, com livro, né? Mas uma flecha bem dada mata também. Então, cara, olha só, Monark, tem uma coisa que as pessoas confundem muito, assim, né? A diferença entre letalidade e eficácia. É claro, porque é uma arma, eu puxo e pôo. A flecha, eu vou pegar a flecha. Não, nem é só isso, nem é só isso, nem é só isso. Porque, assim, porra, uma agulha de tricô mata, mata. Você vai estar lá na sua barriga, vai furar o seu intestino, vai te dar uma sepsemia, você vai morrer no hospital. Só que eu não vou tentar usar uma agulha de tricô pra me defender de um cara armado. Porque eu vou furar ele e vai atirar em mim. Só se for o John Wick. Só se for o John Wick. Aí você nem precisa de uma agulha. Ou o Coringa. Naquela cena da mesa. Fazer um lápis sumir. Isso, fazer um lápis sumir. Se não, não funciona. E a flecha é a mesma coisa. Ela é letal, ela é letal. Só que você deu uma flechada, o cara vai atirar em você. Verdade, se você não matar... Ele vai puxar um gatilho. Sim. E o tempo de você dar uma segunda, fazer um segundo disparo, é muito grande. Total. Então, assim, eu recebo muita pergunta, assim. Ah, Benê, eu tenho um Airsoft. Posso usar um Airsoft? Fala, não, filho, você vai morrer. Tá de sacanagem, né? Não, não é sacanagem. Eu recebo uma porrada de perguntas, assim, no Instagram. Como é que o cara pergunta se ele vai se defender com o Airsoft? Porque ele acha que ele vai assustar o bandido com o Airsoft. O bandido vai dar bala nele, pô. Não, mas ter bala não adianta, né, cara? Não tem jeito. O Airsoft não vai parar o cara. Faca, mesma coisa. Tudo isso é assim, né? Pô, posso usar um 22 para me defender? Cara, se não tiver outra coisa, até pode. Mas saiba que você está muito mal armado. Exatamente por causa disso. Letalidade não é eficiência. Pô, tudo bem, você deu 10 tiros no cara, legal. O cara morreu 3 horas depois, né? Só que antes disso ele atirou e você também te matou. Qual vantagem? Nenhuma, né? O 22 é aquele problema que ele não perfura e tal? O 22 ele tem um diâmetro muito pequeno, né? Então, assim, a perfuração que ele causa, o sangramento é muito pouco. Né? E assim, pra você... Assim, você tem 4 formas de incapacitar um agressor, né? A primeira forma é a incapacitação psicológica. É o cara que acredita no Airsoft. Ah, eu vou mostrar que eu estou aqui, o cara vai achar que eu estou armado e vai desistir. Vai morrer, né? O segundo, né? É o mecânico, né? Aquele disparo que pega no braço do cara, quebra aqui o úmero, cai a arma do cara no braço, cai a arma no chão, porra, parou a agressão. Tá, se você acertou o braço, você errou o tiro, né? Porque ninguém acerta o braço, a verdade é essa. Acertou ou você errou mais ainda, né? Então você vai ter que contar com a sorte. Segundo, porra, você pega aqui, vai, quebra o fêmur do cara no tiro. O cara vai cair no chão, o dedinho dele está funcionando, ele vai continuar atirando em você. Então você não vai contar com isso também. A terceira forma, que é o melhor dos mundos pra você sair vivo de um confronto. Que é atingir o sistema nervoso central. Que você consegue aqui nessa região, que chama T da morte. Que é esses dois furos aqui dos olhos e o furo aqui, ó, o orifício do nariz, da narina, né? Porque é o que vai te atingir o córtex e aí acabou. Aí você desliga, você deixa desistir. É por isso que o tiro de comprometimento, que é o tiro policial, quando tem refém, etc., é dado nessa região. Porque o cara pode estar com o refém, com a arma engatilhada, dedo no gatilho, ele vai desligar. Ele desliga e relaxa, então ele não consegue disparar. Só que também ninguém acerta alguém num confronto assim. Porque o cara está se mexendo, né? Ele está nervoso, ele está tremendo. Só se for um sniper, o cara lá paradinho, esperando o momento exato. E a quarta forma, que é a parte feia desse papo... É crivar o cara de bala. É fazer o cara sangrar. É o chamado choque polvolemico, né? O choque polvolemico é o quê? É a sua pressão sanguínea cai bruscamente. Seu coração não tem capacidade de continuar bombeando sangue. O sangue não vai para os músculos e para o cérebro. Tem uma desoxigenação e você fica igual monarque. Quer dizer, você apaga, entendeu? Você apaga, né? Para isso, você tem que fazer um monte de furo no cara, né? Com o maior calibre que você tiver nessa região aqui, que é a região mais vascularizada. E fácil de acertar, é grande e tal. Exatamente, exatamente. É, no quarto dos caras ensinavam a gente a virar e... É a maior chance de você acertar, né?